Olá pessoal, hoje o vídeo é para aquelas pessoas que são terapeutas cognitivo-comportamentais, querem aprender mais sobre essa abordagem, ou simplesmente são pacientes dessa abordagem e querem entender aspectos um pouco mais técnicos da TCC. Eu vou falar um pouquinho sobre a conceituação ou conceitualização cognitiva. O objetivo do vídeo de hoje é explicar o que é a conceituação cognitiva, para que ela serve no tratamento da terapia cognitivo-comportamental e também como fazer uma ótima conceitualização cognitiva para o caso daquelas pessoas que atendem ou querem atender por essa abordagem. Bom, basicamente a conceituação cognitiva é algo básico e fundamental para todo e qualquer terapeuta cognitivo-comportamental, porque é de onde o terapeuta vai tirar um plano de tratamento para o seu paciente. Logo, é o que vai nortear a forma como ele vai tratar esse paciente. Só que não é tão simples fazer uma boa conceituação cognitiva. Por quê? Porque a gente precisa se atentar a alguns detalhes que são muito importantes e que às vezes um terapeuta inexperiente tem dificuldades para se atentar. Eu vou explicar cada um desses detalhes para ficar bem claro para você que está começando nessa abordagem ou que quer saber um pouco mais sobre ela. Bom, para fazer uma boa conceituação cognitiva, o terapeuta deve investigar alguns aspectos que são fundamentais do seu cliente. Primeiramente, o seu paciente tem um diagnóstico clínico? Algum diagnóstico fornecido por um profissional de saúde mental, como um psiquiatra, por exemplo? Se sim, o que você observa desse diagnóstico faz sentido? Ele dá alguns sinais claros de que realmente ele tem esse diagnóstico? Ou talvez foi um diagnóstico dado de forma descabida? Porque esse é um ponto que nós temos que nos atentar hoje em dia, visto que existem muitos profissionais de saúde mental que dão diagnósticos de formas descabida e irresponsáveis. Segundo ponto, histórico de vida. Como é que é a história de vida desse paciente? Eu já falei aqui em vídeos anteriores que a terapia cognitivo-comportamental ela não foca tanto em aspectos do passado, o que não significa dizer que nós da TCC descartamos histórico de vida, o que aconteceu na infância do nosso paciente ou na adolescência dele. Muito pelo contrário, para a gente entender as crenças e os esquemas mentais do nosso paciente, a gente precisa investigar todos esses aspectos do histórico de vida dele. O que já remete a um outro ponto muito importante. A gente precisa entender quais são os pensamentos automáticos do nosso paciente, esquemas mentais ou crenças centrais e também crenças intermediárias ou subjacentes. Então, todos esses aspectos precisam ser investigados na hora que a gente faz os primeiros contatos com o nosso paciente, as primeiras consultas. Então, a gente vai fazer uma estrutura de entrevista que promove um ambiente facilitador ou que promove um rapó para que esse paciente possa nos trazer todas essas informações que são sine qua non para a gente poder atender bem o nosso paciente e fornecer o melhor plano de tratamento para ele. Uma outra questão muito importante é investigar também aspectos de predisposição genética e de estrutura familiar. Existem alguns autores dentro da TCC que consideram que todo e qualquer problema do paciente é um problema também familiar, um problema também social, visto que ninguém é um indivíduo solitário no mundo. Nós sempre carregamos conosco alguns comportamentos que são modelados pelas pessoas que estão mais próximas de nós. Então, é importante demais que o terapeuta cognitivo-comportamental também se atente a esse background, esse entorno do paciente que pode muito bem estar reforçando comportamentos desfuncionais, pensamentos automáticos desadaptativos. Então, a gente pode considerar que a conceitualização cognitiva nada mais é do que uma coleta de dados em que o terapeuta cognitivo-comportamental vai tentar investigar de forma holística, abrangente e globalizada a vida do seu paciente e os principais aspectos cognitivos que podem estar influenciando no surgimento de uma psicopatologia. O terapeuta cognitivo-comportamental, ele começa a fazer a conceitualização na primeira sessão, a partir da primeira consulta, mas essa conceitualização é feita de forma contínua, porque em todo atendimento o paciente pode trazer uma informação nova que possa incrementar na conceitualização prévia que o terapeuta cognitivo fez do seu paciente. Então, não existe um limite muito específico para que o terapeuta termine essa conceitualização cognitiva. Na verdade, ele pode demorar de um a dois meses para fazer uma conceitualização parruda, bem feita, mas isso não significa que após esse período inicial novas informações não possam ser incrementadas na conceitualização do paciente. Então, é pegado um corte transversal da vida do nosso paciente, mas isso é estendido para sessões futuras sem problemas nenhum. E por que a conceitualização é tão importante, gente? Porque entender os nossos pacientes em termos cognitivos é fundamental para que a gente não se torne meros tecnicistas. A gente sabe que a terapia cognitivo-comportamental nos dá um arcabouço bem abrangente, bem legal, de técnicas tanto cognitivas quanto ativações comportamentais. Mas quando a gente não entende bem o nosso paciente em termos cognitivos, quando a gente não entende a estrutura mental do nosso paciente, que é gerado através de uma boa conceitualização cognitiva e de uma boa formulação do caso, a gente se torna meros passadores de técnicas da TCC, sabe? Como o Aaron Beck sempre dizia, nós precisamos adequar as técnicas da TCC aos nossos pacientes, e não o contrário. A gente não pode pegar uma técnica aleatória, como, por exemplo, uma sensibilização sistemática, e passar de forma não planejada, torto e a direito, para um paciente que tem algum transtorno de ansiedade. Não é assim que funciona. A gente primeiro precisa entender como é que é a estrutura mental do nosso paciente, para depois buscar dentro do escopo das técnicas da TCC, aquela que se aplica melhor à questão. Então, para fazer uma boa conceitualização cognitiva na TCC, a gente primeiro precisa seguir o passo que eu acabei de falar, de fazer uma avaliação clínica bem detalhada. A gente não pode achar que, com poucas informações, a gente vai conseguir entender bem o nosso paciente. A gente tem que buscar o máximo de informações possíveis, e isso vai ter uma repercussão prática, no primeiro, no segundo, no terceiro atendimento, que é, basicamente, o seguinte. O paciente, ele costuma falar muito mais do que o terapeuta. O terapeuta, ele faz perguntas intencionais, que buscam chegar a algum lugar, como tudo na TCC, né? A gente não faz nada de forma despropositada, a gente sempre tem um foco, um objetivo. E aí, a gente faz essas perguntas que vão fazer com que o paciente nos dê informações que vão ser cruciais para que a gente formule melhor o caso dele e possa elaborar a conceitualização dele. Uma coisa que gera muito debate é o seguinte. Alguns TCCistas, alguns terapeutas cognitivo-comportamentais, eles defendem que o terapeuta faz a conceitualização e, em algum momento, ele compartilha algumas informações que ele vê como sendo satisfatórias ou benéficas com o paciente dele em relação à conceitualização dele. Então, o terapeuta monta a conceitualização do paciente e compartilha, em algum momento, quando ele acha que vai ser benéfico fazer esse compartilhamento. Outros terapeutas cognitivo-comportamentais vão defender que, na verdade, a conceitualização é feita em conjunto com o paciente. Paciente e terapeuta vão elaborando a conceitualização em conjunto e o terapeuta sempre vai pedindo feedback para o paciente para saber se aquelas formulações mentais que ele fez do paciente realmente fazem sentido para o paciente. Eu sou dessa segunda escola de pensamento. Eu entendo que as melhores conceitualizações cognitivas são aquelas que são feitas em conjunto e o tempo todo eu pergunto faz sentido isso aqui que eu interpretei sobre o que você me falou? Isso é algo muito importante porque, muitas vezes, a gente faz interpretações equivocadas a respeito do que a gente está ouvindo do nosso paciente. A partir daí, a gente tenta identificar os pensamentos automáticos dos nossos pacientes, as crenças subjacentes e as crenças centrais. Se você quiser aprender um pouco melhor sobre cada um desses aspectos, deixa aqui o comentário que eu posso preparar um vídeo específico sobre cada um desses aspectos da nossa cognição segundo a leitura que é feita da terapia cognitivo-comportamental, tá? Mas, após a gente fazer esse entendimento, a gente faz uma formulação do caso do paciente e, juntamente com essa formulação, a gente elabora aquilo que nós chamamos de hipótese diagnóstica. Existem alguns diagramas que, inclusive, são fornecidos nos livros da terapia cognitivo-comportamental. O livro que é o clássico da Judith Beck, né? Terapia cognitivo-comportamental, teoria e prática, que é o manual dos terapeutas da TCC, é um livro que traz alguns diagramas que você pode estar se inspirando para compartilhar com o teu paciente. Mas, à medida que você formula o caso, você começa a delimitar, a traçar um caminho, um plano de tratamento. E aí, isso é fundamental porque traz uma segurança maior para o paciente que sabe para onde vocês estão caminhando. Não é algo como se fosse um diálogo sem nenhum tipo de intencionalidade, sem um norte. Muito pelo contrário. Quando o paciente entende a formulação que você fez dele, ele sabe para onde vocês estão indo. Isso é muito importante, especialmente para aqueles pacientes que advêm de outras abordagens e que se sentem, muitas vezes, inseguros e desconfiados em relação ao processo da psicoterapia, por achar que passaram anos fazendo terapia e não colheram nenhum tipo de resultado significativo para a vida mental deles. Por último, é importante monitorar o progresso. E isso tem tudo a ver com o que eu falei sobre fazer adequações na formulação do paciente. À medida que você vai fazendo algumas técnicas cognitivas e comportamentais com o teu paciente, você vai vendo quais são os resultados dessas técnicas. Se está fazendo sentido para o teu paciente, se ele está aderindo ao tratamento adequadamente, se ele está acolhendo algum benefício significativo. E aí você vai adequando, né? Você vai formulando a partir de novas informações que é dada. À medida que a formulação está bem feita, a conceitualização está bem feita, e o paciente está progredindo no tratamento, não tem como dar errado. Ele mesmo vai perceber as melhoras que ele vai obtendo no seu transtorno de ansiedade, no seu transtorno de humor. Então, é muito importante que você faça uma boa conceitualização cognitiva para você se sentir mais seguro enquanto terapeuta, e para o teu paciente se sentir mais segurança em você, a ponto de ter aquela confiança paciente-terapeuta, e poder juntos fazer uma aliança de trabalho, estabelecer um bom vínculo terapêutico, que é uma condição fundamental para que a psicoterapia vá bem e funcione efetivamente. Pessoal, você gostou desse vídeo? Então eu peço que você deixe o seu like, e se você tiver interesse em se consultar comigo, eu vou deixar um formulário aqui que você pode estar preenchendo, e assim que abrir uma vaga, eu entro em contato com você. Compartilhe esse vídeo para quem faz psicoterapia na TCC, ou para quem quer atender por essa abordagem terapêutica. Um grande abraço!